Deputado da Comissão, ZGNB trata assunto educação, joventude, Antônio da Conceição. O seu governo da UALU atubeleia equilíbrio, banheira for subsídio para a docente CIRA, precisa for apoio moço para o estudante CIRA, Liliu, estudante CIRA na Bimai Rússia, município. Mas que apoio o governo da UALU, a Bimai Rússia, propinas para o Universitário CIRA. O senhor secretário do Estado, a UALU atubeleia a repatriação, o governo da UALU, a 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 UALU. Então, o ministério da Solidariedade Social, for subsídio, 60% da UALU docentes CIRA. Informação para a UALU. Se a UALU docentes for subsídio, para depois a UALU insiste na atividade de ensino na UALU, e estudantes de dificuldades, subsídio, e também a UALU foi unida. Então, depois a participação dos estudantes, não é a UALU. Não é a UALU. Dificuldades econômicas. Dificuldades econômicas. Dificuldades econômicas.